Olá, e aí? Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre a produção de provas no processo civil. O Código de Processo Civil estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos que embasam a demanda. Eu sou Fátima Uchoa e faço questão de você estar aqui comigo a partir de agora para a gente entender direito esse assunto. Vamos aqui comigo olhar diretamente aqui para o nosso telão porque eu já tenho os meus dois entrevistados de hoje. Eu converso e tenho a honra de conversar com a doutora Rafaela Mattioli Soma, juíza do Tribunal de Justiça do Paraná, doutoranda em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, diretora-geral da Escola da Magistratura do Estado do Paraná e também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Doutora Rafaela, muitíssimo obrigada desde já por aceitar o nosso convite aqui no Entender Direito. Eu que agradeço, Fátima, o convite, a oportunidade de estar com vocês para conversar sobre um tema que eu venho estudando bastante, um tema que perpassa a temática da minha tese de doutorado, que eu tenho a feliz oportunidade de ser orientada pelo professor que está aqui com a gente hoje. Nossa, não sabia, que bom então! Boa sintonia, já senti a boa sintonia desde já, hein? Como a gente, como a doutora Rafaela já falou, a gente já está aqui com o doutor Sérgio Cruz Adenhart, ele que é procurador regional da República, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Università dell'Studio di Firenze, afiado italiano aqui, hein? Afiado! Seja muito bem-vindo aqui, doutor Sérgio, uma honra conversar com o senhor a partir de agora. A honra é toda minha, Fátima, obrigado a você, obrigado a todo mundo do Entender Direito, então é um prazer estar com você, um prazer estar com a Rafaela também aqui para conversar um pouquinho sobre a temática da prova, de fato um tema muito importante, um tema às vezes pouco explorado no direito brasileiro, mas sem dúvida que perpassa todo o trabalho do direito processual e em particular praticamente todas as carreiras jurídicas. Então para a gente é uma alegria muito grande, para mim em particular é uma alegria muito grande estar com você e com todos aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E a gente já começa com o senhor, doutor Sérgio. Bom, a prova, a gente sabe, né? É um direito fundamental, mas para alguns especialistas, doutrinadores, enfim, também é considerada um dever na busca pela verdade judicial. Há uma divergência então aí doutrinária sobre esse ponto aí, essa afirmação, e eu gostaria de saber a opinião de ambos para a gente já começar a nossa entrevista. A gente pode afirmar então que a prova, ela é um direito e um dever ao mesmo tempo, doutor Sérgio? A gente tem defendido essa ideia já faz bastante tempo no Brasil, é uma percepção que é muito comum fora do Brasil, e era uma percepção também comum no passado do Brasil. Autores mais antigos tinham essa ideia de que a prova era, além de um direito, também um dever. Autores como o professor Moacir Amaral Santos, um dos grandes autores em matéria de prova no Brasil, o professor Egas Luiz de Aragão, que tem outro trabalho muito importante em matéria de prova no Brasil, autores antigos como eles, sempre defenderam a ideia de que a prova era, sim, um dever, um dever ligado ao dever de veracidade, que é um dever que continua presente no Código de Processo Civil Brasileiro. Durante muito tempo, no entanto, essa ideia desse dever passou quase que por um espaço, por um momento de obscurecimento. As pessoas praticamente esqueceram esse dever e se concentraram muito na ideia de que a prova é um direito da parte. E por isso, às vezes, algumas características da prova, por exemplo, isso mesmo que você colocou, o dever de colaborar com o Poder Judiciário, o dever de esclarecimento, acabou sendo colocado de lado, em favor de outras questões que estão muito mais ligadas à ideia do direito de prova. Mas, eu insisto, e acho que é importante que isso fique bem claro, sim, como regra geral, pelo menos, a prova é, além de um direito, também um dever para toda a coletividade, não apenas para as partes, para terceiros também, e o Código é expresso em falar isso, inclusive. Doutora Rafaela, por favor, a senhora concorda? Sim, concordo com o professor Sérgio. Acredito, sim, que já é mesmo uma unanimidade o fato de que a prova é vista como um direito, um direito constitucional, que deriva da garantia constitucional, do contraditório, da ampla defesa, do próprio acesso à justiça, e, de fato, a doutrina acabava divergindo sobre essa questão de se falar sobre a prova enquanto dever também. Mas, isso se deve ao fato de que, entende-se que não se poderia dizer propriamente um dever de prova, da existência de um dever de prova, porque ele não traria consigo sanções, então, não haveria propriamente um dever. Mas, eu concordo com o professor Sérgio, que a prova deve, sim, ser analisada e compreendida enquanto um direito constitucional e também um dever, até porque a própria lei infraconstitucional, o Código de Processo Civil, prevê a prova como dever e existem, sim, sanções para o descumprimento desse dever de prova. Doutora Rafaela, a senhora como magistrada, a senhora, então, na sua atuação, a senhora precisa de provas para formar a sua decisão, enfim, para consolidar a sua convicção. Isso significa, necessariamente, que quem apresentar melhores provas tem melhor poder ou maior poder sobre essa situação aí, de convencer o magistrado? Sem dúvidas, Fátima, sim, as partes, elas atuam trazendo a sua verdade aos autos por intermédio das provas, então, é por meio das provas que o juiz vai formar a verdade processual, vai buscar conhecer as alegações fáticas das partes e vai formar a sua convicção. Então, ao final do processo, depois de analisar todas as provas produzidas individualmente, também em seu conjunto, o juiz chega à sua convicção e, de fato, aquela parte que produziu melhores provas acerca das alegações fáticas que aportou ao processo tem maiores condições de convencer o juiz acerca da verdade processual e, com isso, ter o seu pedido julgado procedente se, no caso, nós estivermos tratando do autor aqui. Doutor Sérgio, existem, então, os meios legais e os meios legítimos para se comprovar algo. Eu gostaria, então, que o senhor explicasse a diferença entre esses meios de provas. Isso é interessante porque o Código, de fato, faz referência a todos os meios legais e moralmente legítimos, todos eles seriam adequados para fazer, para serem empregados no processo e para, então, servirem para a convicção do magistrado e para formar, então, aquilo que a doutora Rafaela mencionava, essa verdade processual, a verdade que vai permitir que os magistrados julguem a causa. A diferença entre prova legal e prova moralmente legítima ou prova legítima é alguma coisa até questionável em termos doutrinários, porque vários autores apresentam também ideias diferentes sobre o que significaria essa diferença. Até porque, em princípio, se fosse alguma coisa que fosse ilegal, ainda que moralmente legítima, o direito processual teria que negar acesso a esse mecanismo de prova para o processo, porque seria ilegal. Então, hoje, muitos autores até dizem que não há propriamente uma diferença fundamental entre o que seja prova legal e prova legítima. Todas são provas legais no sentido de que são admitidas pelo direito processual. No entanto, algumas provas que são chamadas de típicas, ou seja, a legislação processual expressamente refere a elas, dá um tratamento para essas figuras, por exemplo, a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial, e há outras provas chamadas de provas atípicas, ou seja, a legislação não faz expressa referência a elas, não trata do regime probatório em relação a elas, mas, ao mesmo tempo, elas não são vedadas, elas não são proibidas, elas são admitidas. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma série de categorias hoje importantes para o direito processual que entram justamente nessa perspectiva. E mais, eu diria que até em relação a isso, essas categorias hoje são as mais interessantes de todas, porque elas são permitidas pelo direito processual, mas por que não há propriamente uma regulamentação em relação a elas? Muitas vezes, a magistratura não sabe direito, como é que deve aplicar aquele meio de prova, quais são os limites para aquele meio de prova, quando é que pode e quando é que não pode ser empregado aquele meio de prova. A doutora Rafaela, por exemplo, estuda muito o meio de prova, que é a prova estatística, a prova por estatísticas, as provas por amostragem, coisas que não são reguladas de forma expressa pela legislação processual brasileira, mas que são muito importantes. têm impactos muito significativos, sobretudo em ações mais modernas, envolvendo direitos fundamentais, questões de discriminação, questões de análise geral da população, são questões que estão envolvidas muito nisso aqui. Outros temas, por exemplo, ligados ao próprio conhecimento privado do juiz, tema que também é antigo, vem lá do direito alemão do século passado, essa ideia sobre aquilo que o juiz pode levar de conhecimento próprio dele para dentro do processo, era alguma coisa mais ou menos pacificada pela doutrina internacional e brasileira. Mas com o advento, por exemplo, da internet, quando o magistrado pode entrar na internet e ter acesso a N tipos de informações diferentes, a um conjunto de dados, que são dados que, em princípio, ele não conheceria, toda essa teoria precisa ser reexaminada, precisa passar por uma revolução. Então, hoje, esses aspectos referentes a essas provas que a gente poderia chamar de, moralmente legítimas, legítimas, mas não legalmente reguladas pela lei, são muito interessantes e são alvo de pesquisas muito importantes, muito sérias dentro do campo do direito probatório. Bom, doutora Rafaela, a gente tem a chamada, então, a teoria dos frutos da árvore envenenada, muito famosa aí na graduação e também nos próprios julgados dos tribunais. A gente aqui, inclusive, fez podcast sobre esse assunto, para quem estiver interessado, basta acessar o Spotify, enfim, outras plataformas de áudio, no Contando Causas, plataforma oficial de podcast aqui do STJ. Bom, mas esse princípio, doutora Rafaela, é aplicado, tanto no âmbito cível quanto no penal, e eu gostaria, então, que você esclarecesse, por favor. Sim, é uma teoria de origem, que se originou num julgado da Suprema Corte Norte-Americana, essa teoria, Fruits of the Poisonous Tree, ela tem, sim, aplicação, não só no direito penal, processo penal, mas também no direito civil e no processo civil. Os tribunais aplicam essa teoria e significa que aquelas provas que derivam de provas ilícitas também devem ser reputadas, devem ser consideradas ilícitas. Então, são ilícitas não só as provas ilícitas em si, mas todas aquelas que com ela guardarem um nexo de causalidade, um nexo de causalidade jurídico. Então, se essa prova deriva de uma prova ilícita, ela é uma prova ilícita por derivação em virtude da aplicação dessa teoria dos frutos da árvore envenenada. Ela tem, sim, aplicação no processo civil, assim como as exceções a essa teoria, que também estão previstas lá no direito penal, se aplicam também no processo civil, que podem ser, uma delas, por exemplo, encontro fortuito de provas, ou então quando a prova necessariamente seria aquela questão fática, que foi comprovada por meio da prova, necessariamente seria descoberta, então descoberta inevitável, uma outra exceção, a teoria dos frutos da árvore envenenada, assim como encontro fortuito de provas. E também, sempre que houver ruptura desse nexo causal, que eu mencionei como sendo necessário para que se possa falar em prova ilícita por derivação, também nós teríamos aí uma outra exceção por fonte autônoma de provas. Então, existem exceções, mas a teoria se aplica, sim, no âmbito do processo civil, e a jurisprudência do STJ vem aplicando essa teoria com bastante tranquilidade. Doutor Sérgio, o jurista e professor grande mestre que eu tive a honra de entrevistar aqui no Entender Direito, o professor Fred Didier Jr., ele defende a relativização para a admissão da prova ilícita, e ele cita aí alguns critérios, como, por exemplo, o da imprescindibilidade, ou seja, a parte ela tem de provar não ser possível se obter uma prova se não por meio ilícito. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa questão. Claro. Essa ideia do professor Fred é uma ideia que é muito interessante, é uma ideia que tem base, inclusive, em um diálogo muito importante do direito processual penal italiano, inclusive deu origem a uma tese muito famosa do direito processual italiano, depois há uma tese também no direito processual penal brasileiro, uma tese da professora Ada Pellegrini Grinover, que já falecida, mas importantíssima professora de direito processual geral no direito brasileiro, e ela se desdobra, na verdade, em vários aspectos. Talvez a gente pudesse até fazer um programa só sobre isso, porque são tantos os problemas que estão envolvidos nessa questão que merecem realmente uma atenção um pouco mais aprofundada. Mas, de um lado, você tem o seguinte problema. Quando você pensa em prova ilícita, a gente tem que definir o que é prova ilícita, porque nós temos muitos meios de prova que são vedados pela ordem processual brasileira, assim como também que são vedados pela ordem material brasileira, pelo direito material brasileiro. mas não dá para confundir as questões, por exemplo, referentes a uma prova que eu obtenho mediante tortura e é uma prova, por exemplo, que eu obtenho mediante a violação de uma regra processual. Nós temos, por exemplo, uma regra de processo que vai dizer, olha, em tais casos, você não pode produzir prova, por exemplo, testemunhal. Você não pode produzir prova testemunhal se o fato já está aprovado por documento ou se o fato já está aprovado por perícia, por hipótese. Você não pode fazer uma perícia se bastam os documentos para demonstrar um certo tipo de fato. Então, nós temos regras processuais que vão incidir em certos casos e vão dizer, tal tipo de prova, você não pode usar para fazer prova de tal fato. Tal meio de prova serve só para fazer prova daquilo, etc. Isso é um contexto. É um contexto processual. Tem aí uma limitação processual no campo da prova. Ao lado disso, nós temos todo um conjunto de regras de direito material, sobretudo de direito material constitucional, que vão preservar certas esferas de liberdade e vão dizer, olha, eu não posso obter prova mediante de tortura, eu não posso obter prova violando a tua intimidade, a tua residência, os teus dados bancários, etc. É um outro conjunto de discussão. A questão que apareceu, então, num primeiro momento no direito italiano foi a seguinte, será que a existência de uma regra de direito material que vede a produção de uma certa prova, por exemplo, eu não posso produzir prova mediante de tortura. Sei que eu não posso. Há uma regra material que me veda a isso. Será que isso implica necessariamente a inviabilidade do emprego dessa prova no plano processual? Porque as regras, na verdade, elas incidem sobre condutas diferentes e com consequências diferentes. Quando eu digo que é vedado produzir uma prova mediante tortura, significa dizer que a tortura é um ilícito do ponto de vista material e tem uma consequência do ponto de vista material. Qual? A primeira consequência que a gente imagina é ser um crime. Se é um crime, a pessoa que comete esse fato ilícito merece ser punida pelo crime que cometeu. Mas não necessariamente o objeto, aquilo que é obtido por ali, o resultado dessa prova, se torna inútil para o direito processual. Então, em tese, eu poderia pensar, e essa foi a tese que se defendeu na Itália, que uma prova obtida mediante meio ilícito, embora autorize ou até determine a punição daquele que obteve a prova, ela em si não é inútil, não é inválida para o direito processual. Eu poderia, em tese, utilizar essa prova para o direito processual, embora eu tivesse que punir aquele que cometeu o fato. O direito brasileiro acabou criando uma regra para vencer essa dualidade que apareceu no direito italiano. Então, o que a Constituição brasileira diz é que são imprestáveis para o processo, não são admissíveis para dentro do direito processual, para qualquer tipo de processo, as provas que foram obtidas por meio ilícito. Então, a gente tem aqui uma unificação entre esses dois universos. O campo processual diz tudo o que vier do direito material e que viole regra de direito material, eu também não quero para o processo, porque eu opto por um processo que seja eticamente viável, eticamente válido. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho fundamental de ter esclarecido. Quando a gente fala em prova ilícita, a gente fala em algo diferente daquilo que parte da doutrina chama de prova proibida ou de prova vedada, que é quando eu tenho, então, uma regra processual que diz, olha, depoimento de menor, você não deve ouvir. O depoimento de pessoas que têm um tal tipo de característica, você não deve tomar em consideração, você não deve observar, etc. Isso eu tenho um problema processual que é outra questão. Agora, partindo da premissa de que eu tenho, então, uma regra constitucional que estabelece a vedação do emprego no processo da prova ilícita, se eu qualificar essa regra como um princípio, então, eu passo a permitir, e é essa tese que o professor Fred defende, e também nós, muitos outros defendemos também, eu passo a permitir a ponderação dessa regra com outras regras também constitucionais, com outros princípios, perdão, constitucionais. Então, eu vou ter dois princípios de mesma hierarquia, princípios fundamentais constitucionais, um dizendo, você não deve utilizar a prova ilícita, e outro dizendo, eu preciso que você preserve certos valores, como, por exemplo, aquilo que você mencionava, eu não tenho outra prova para utilizar, essa é a única prova que eu tenho, se eu não tiver essa prova, eu não tenho a garantia de acesso ao poder judiciário, então, eu tenho um choque entre a garantia de acesso e a garantia de vedação do emprego da prova ilícita. E aí, a partir de critérios de ponderação, de proporcionalidade, a partir dos três requisitos da proporcionalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, que são os três subprincípios que trabalham no campo da ponderação, em tese, pelo menos, eu poderia, em casos muito excepcionais, admitir o emprego de provas ilícitas dentro do processo. No processo penal, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o próprio Superior Tribunal de Justiça já disseram que, em casos excepcionais, o réu de uma ação penal pode ser utilizado uma prova ilícita para demonstrar a sua inocência, justamente porque a presunção de inocência do réu também é um valor fundamental constitucional e que, nesses casos, em choque, esse valor com a vedação da produção da prova ilícita, eu poderia concluir, estando em tese, que o réu estaria em certas circunstâncias, se ele não tem outro meio de prova para empregar, se ele não poderia utilizar de outro mecanismo, ele poderia utilizar a prova ilícita para demonstrar a sua inocência. Então, é basicamente dentro desse ambiente que gira esse debate proposto pelo professor Fred, proposto por outros professores também no direito brasileiro e também fora do Brasil. E com relação às provas virtuais, doutora Rafaela, a exemplo das conversas pelo WhatsApp, enfim, redes sociais, servem como prova? Sim, servem como prova. O STJ admite essas conversas de WhatsApp, de redes sociais, enfim, servem sim como prova, como meio de prova, mas há uma preocupação com a forma como isso é apresentado no processo. Então, não se admite que simplesmente se dê um print na conversa de WhatsApp e que essa conversa, esse print de conversa seja juntado no processo como prova. Então, é necessário, por exemplo, que se faça uma ata notarial que vá até o cartório para que o tabelião certifique a ocorrência, qual o teor daquela conversa e a partir disso ela seja juntada nos autos e passe sim a ser considerada pelo magistrado como meio de prova. E eu me lembrei agora, doutora Rafaela, as conversas ambientes, mesmo com autorização, sem autorização da pessoa que está ali participando daquela conversa, serve também para incrementar esse conjunto probatório? Também, também tem se admitido a gravação ambiental, então uma câmera, imagina dentro de uma residência, por exemplo, quando há esse tipo de gravação, que é a gravação considerada gravação ambiental, ela é sim considerada um meio de prova, ela pode ser utilizada como meio de prova, um meio de prova tido como lícito e que, portanto, pode servir para amparar as alegações fáticas de qualquer das partes no processo civil e que também vai ser considerado pelo juiz quando da formação da sua convicção, quando da prolação da sentença. A gravação com o próprio celular de uma parte, ela serve então, seria considerada uma gravação ambiental? O celular gravando é uma conversa, digamos assim, entre as pessoas envolvidas em uma demanda, envolvidas em uma demanda? Bom, eu acho que não haveria problema nenhum, professor Sérgio. não sei se o professor entende de maneira contrária, se quer mais assim, gravações ambientais quando o interlocutor tem conhecimento de que isso está sendo feito, ainda que sem conhecimento do outro interlocutor, o STJ tem considerado como sendo uma prova lícita. Na verdade, tem até algumas questões hoje ali colocadas em relação a uma reforma do pacote anticrime, que acabou tipificando o comportamento de gravações ilícitas realizadas sem ordem judicial, mesmo que ambientais em certas circunstâncias. Então, até nesses casos, a gente poderia considerar que essas provas não devem mais ser admitidas como regra geral, a não ser mediante ordem judicial, porque poderiam gerar algum tipo de implicação nesse campo da prova ilícita. No entanto, eu acho, particularmente, que aí há um exagero da lei e ela precisa, de fato, ser conjugada com a própria garantia constitucional. A gente tem que entender o que protege, qual é a garantia protegida por uma, entre aspas, talvez, vedação de colheita de uma gravação ambiental. A gente vai dizer, bem, basicamente, quatro grandes garantias que estão envolvidas nesse discurso, que é a proteção à propriedade, a proteção à intimidade, a proteção ao sigilo das correspondências e comunicação e a proteção à própria integridade da pessoa. Problemas, por exemplo, ligados à tortura, etc. Qual desses quatro elementos está proibido ou está vedando que eu colhe uma gravação ambiental? A orientação daqueles que entendem que realmente isso poderia implicar algum problema e gerar uma prova ilícita é dizer que essas gravações ambientais poderiam violar meu direito à imagem. acontece que quando eu estou em um ambiente público, eu estou em um ambiente público, alguém que registra a minha foto no público não pode se dizer que está violando minha imagem. Então, eu tenho muita dificuldade em enxergar aí algum elemento que possa implicar um problema de prova ilícita. Talvez, é claro, eu possa estar diante de um espaço público e comentando alguma coisa privada minha, referente à minha intimidade. Aí, essa prova poderia ser qualificada como uma prova ilícita se não houvesse uma ordem judicial anterior porque violaria meu direito à intimidade. Mas, como regra geral, eu concordo com a doutora Rafaela e eu acho que apesar da previsão contida na lei que hoje trata do pacote anticrime e dessa regra que tipifica o comportamento dessas gravações ilegais e tal, eu acho que isso aqui tem que ser enxergado com uma certa cautela para não exagerar demais também essas restrições probatórias. Bom, doutora Rafaela, a gente sabe que de um modo geral o ônus de provar algo depende aí de cada uma das partes, só que a exemplo das relações consumiristas a gente tem a chamada ou o chamado a chamada inversão do ônus da prova. Eu gostaria que a senhora explicasse essa medida, enfim, como é que ela funciona. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 373 o regramento que ele estabelece atinente ao ônus da prova. O inciso 1 traz lá que o autor deve produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito ao passo que o réu no inciso 2 dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, ali nós temos o regramento sobre o ônus da prova. Ali nós não estamos ainda tratando de inversão do ônus da prova, mas regras que dispõem sobre o ônus da prova. Que seria, então, se analisado nesse sistema, seria uma regra de julgamento porque o juiz ao final, quando da aprovação da sentença, ao final da tramitação processual, vai analisar, então, as provas produzidas, como nós começamos aqui nossa conversa falando. O juiz vai analisar as provas detidamente, isoladamente e em conjunto para afirmar sua convicção. Mas, no caso de a parte não ter produzido prova ou de não ter sido produzido prova, o juiz não se exime do dever de decidir. O juiz tem que decidir de qualquer forma tenha a prova sido produzida ou não. Caso entenda-se que não houve a produção de provas, o juiz vai, então, julgar com base no regramento do ônus da prova, previsto aí no capítulo 373. Mas, o 373 também traz a possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, essa inversão do ônus da prova, ela pode se operar em leis, no caso de leis especiais, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor que você trouxe aqui, pode se operar também em situações outras, porque o parágrafo primeiro do artigo 373 admite essa inversão em outras situações que não sejam só as afetas ao direito do consumidor. Então, ele pode acontecer, pode se atribuir de forma diversa esse ônus da prova. Então, significa que aquela regra geral não vai ser aplicada no caso concreto mediante uma decisão fundamentada, então isso não acontece de forma automática, tem que ter uma decisão judicial fundamentada promovendo a inversão do ônus da prova. E se naquele caso concreto o magistrado entender que é o caso de se promover a inversão do ônus da prova, aí sim, esse regramento, a aplicação de um regramento, a aplicação da inversão do ônus da prova passa a ser uma regra de procedimento. o juiz não mais pode fazer, aplicar essa regra só quando da prolação da sentença, sob pena de ferir a avidação de decisão surpresa. Então, ele deve fazê-lo quando da decisão saneadora, o momento melhor, o momento processual adequado para a inversão do ônus da prova, diferentemente da aplicação do regramento atinente ao ônus da prova, seria então o da decisão de saneamento. e é isso que deve acontecer no Código de Defesa do Consumidor ou em outra situação que o juiz constate a necessidade de inversão no ônus da prova e verifica-se essa necessidade, eu acho também que foi o que você perguntou, quando ela acontece, verifica-se essa necessidade de inversão quando o magistrado percebe que uma das partes tem uma facilidade probatória maior do que a outra parte. Então, no Código de Defesa do Consumidor não é só porque o consumidor é vulnerável que vai se fazer necessariamente a inversão do ônus da prova. A vulnerabilidade é uma característica ínsita do consumidor, mas para que haja inversão ele precisa se mostrar naquele caso concreto o hipossuficiente, é isso que prevê o artigo 6º inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Hipossuficiente, então, tecnicamente ou ele precisa apresentar essa incapacidade de produzir prova ou extrema dificuldade de produzir provas. Se o juiz constata que o fornecedor tem maiores condições de produzir aquela prova, ele, então, promove a inversão do ônus da prova nesse caso concreto. Ela acontece, então, mediante decisão judicial quando o juiz constata eventual hipossuficiência ou também verossimilhança das alegações, é um outro requisito para que o juiz, no caso específico do Código de Defesa do Consumidor, promova a inversão do ônus da prova. Falando ainda sobre inversão do ônus da prova, eu gostaria de, então, saber do doutor Sérgio se esse tipo de medida, inversão do ônus da prova, tem requisitos para serem cumpridos, né, pelo juiz, para evitar, então, a chamada prova odiosa ou diabólica. É tão diabólica que eu estou até assim tremendo, mas eu quero saber do senhor, doutor Sérgio, se realmente é chamada aí, como é que é essa prova tão diabólica e se realmente ela é diabólica como nome? A gente chama de prova diabólica, essa prova é impossível, né, então, como a doutora Rafaela mencionou, eu tenho situações em que a lei me autoriza a modificar o regime do ônus da prova, estabelecer um ônus de prova que, por exemplo, originalmente seria do réu, dizer que agora o ônus da prova é do autor ou vice-versa, né, então, há situações em que o juiz pode dizer, ah, você tem mais facilidade de produzir essa prova, então produza essa prova você, ao invés de eu atribuir o ônus da prova para a parte originalmente afetada por esse ônus. Acontece que muitas vezes ao fazer isso, eu coloco essa parte que passa a ser onerada em uma situação impossível, né, imagina, por exemplo, eu ter que produzir uma prova de um fato que não aconteceu, não fato, né, então, prova que você não fez o contrato, prova que você não assinou o contrato, prova que você não estava na cidade X, prova que você não ligou lá para, sei lá, a Rússia por 14 horas que gerou aqui a conta telefônica gigantesca, são coisas que você não tem como fazer, né, então, nessas situações, eu exponho essa pessoa nova a uma, praticamente, a uma vedação de produção da prova, porque ela nunca vai conseguir se desincumbir desse novo ônus que foi atribuído a ela, então, às vezes, para facilitar a situação de uma das partes, eu imponho para a outra parte uma prova impossível, e é isso que a gente chama de ônus de prova, ou de prova diabólica, né, cujo ônus, nesse caso, daí, é vedado, cuja alteração do regime do ônus é vedada, né, é até muito interessante perceber isso que a doutora Rafaela mencionava, porque perceba, então, que até em relação àquilo que eu tinha comentado no comecinho da minha fala, né, a gente olha a prova como um direito e como um dever, mas, além disso, a prova também tem essa terceira característica, porque ela é um ônus, ônus, e isso é muito interessante de colocar, não se confunde nem com o dever nem com o direito, e essa confusão lá atrás na doutrina brasileira é que acabou por um período de tempo apagando a função e a ideia da prova como um dever, como a gente enxergava a prova como um ônus, a gente imaginava, ah, não, então a parte tem o ônus de provar, e o que é esse ônus de provar? É se colocar numa situação de vantagem a partir do momento em que ela faz prova de um certo fato, eu alego, ah, fulano de tal me deve um dinheiro, se eu conseguir provar que há um contrato e que venceu o contrato e que você não me procurou para pagar, eu me coloco numa situação de vantagem, muito provavelmente o juiz vai julgar procedente e a minha demanda vai condenar o réu a pagar aquela dívida para mim, essa é a ideia, grosso modo, a ideia do ônus, mas isso não se confunde com a ideia de dever, o dever probatório é muito mais do que isso, é realmente uma imposição que a lei coloca a mim de ligada à ideia da veracidade, então, quando se pensa nessa modificação do ônus probatório, o que a lei está querendo colocar é estabelecer um filtro para dizer, vamos tentar fazer com que as partes fiquem numa condição de equilíbrio, em se colocar em condição de vantagem à medida em que vão produzindo provas que são importantes para a formação da convicção do juiz e para a própria determinação da fundamentação adequada da decisão judicial, só que é claro, nessa tentativa de equilíbrio, eu não posso colocar alguém numa condição de absoluta impossibilidade de prova, porque daí eu estaria justamente tornando desequilibrada a ideia de tentar equilibrar a posição das partes, é isso que a doutrina coloca quando fala em prova diabólica. Explicadíssimo e entendi direito agora, viu? Doutora Rafaela, vamos falar agora sobre o dano material, esse tipo de dano, ele pode ser comprovado só por documentos ou é válido também o depoimento de uma testemunha, por exemplo? Bom, aqui a regra que virge quanto à valoração da prova é o sistema do livre convencimento motivado, a persuasão racional. então em regra nós não temos o tarifamento das provas e as situações, as alegações fáticas que são aportadas ao processo, elas podem então ser comprovadas pelos diversos meios de prova previstos tipicamente no nosso ordenamento jurídico ou também pelos meios de prova atípicos, que foi até um questionamento ali que havia sido feito no início ao professor Sérgio. Então, o dano material tal qual o dano moral ou outros danos ou outras alegações fáticas, ele pode sim ser comprovado por meio de prova documental e prova testemunhal, mas também pode ser comprovado só por prova documental, porque é o momento da produção da prova documental, a prova documental chega no processo em regra quando da petição inicial, se ela é trazida pelo autor ou quando da apresentação da contestação se trazida pelo réu. Então, esse é o momento que a prova documental chega ao processo. Ela acaba chegando, então, antes das demais provas. Então, quando o juiz faz o saneamento do processo e verifica quais provas efetivamente ainda precisam ser produzidas a partir dos pontos controvertidos que foram fixados naquela demanda, a partir das alegações fáticas do autor e do réu, fixa os pontos controvertidos e então vê se precisa outras provas, ele pode constatar que aquela prova documental que foi juntada já serve, já é suficiente para comprovar o dano material que foi alegado pela parte autora. Então, nesse caso, entendendo pela suficiência da prova, ele não precisaria, ainda que requerida pela parte ou pelas partes a produção de prova testemunhal, o juiz não fica distrito, não é necessário que ele tenha que deferir essa prova testemunhal e isso não configura cerceamento de defesa. então é perfeitamente possível que o juiz entenda pela suficiência probatória da prova documental para comprovar o dano nesse caso material, é também possível que chegado esse momento do processo, essa fase de saneamento, o juiz entenda que não tem documentos suficientes e que sim se faz necessário o deferimento dessa prova testemunhal para comprovação do dano material. Então, não havendo esse tarifamento de provas, tanto um meio de prova, tanto a prova documental quanto a prova testemunhal servem para comprovação do dano material. Ainda com a senhora, doutora Rafaela, alguns tipos de danos, eles prescindem de prova, concurseiro sempre faz confusão com essa palavra, gente, é assim, é impressionante, prescindem, ou seja, não precisam de prova, como no caso dos chamados, são chamados em reipsa. Um dos exemplos seria então o dano moral coletivo, a senhora poderia então explicar? Especialmente para os concurseiros. Exatamente, essa palavra causa mesmo sempre confusão, acho que a primeira dica a ser dada é que se for uma prova discursiva, não utilizar aquilo que faz com que o candidato, no caso, se confunda, então vamos evitar e sempre usar um sinônimo, uma palavra que não vai gerar essa confusão, mas se a prova objetiva está ainda na primeira fase dos concursos, é necessário estar sempre atento, realmente. E o dano em reipsa, como você já colocou, Fátima, é exatamente esse dano que não depende de prova da sua ocorrência. violência. Então, um exemplo é o dano moral coletivo e fala-se dano moral coletivo porque, em regra, o dano moral, se nós pensarmos numa conceituação, uma definição de dano moral, nós diríamos que é uma violação do direito da personalidade. Então, como falar em dano moral coletivo se nós não estamos individualizando essa situação? Mas, também, é uma questão já pacífica no STJ, a existência, o reconhecimento fático do dano moral coletivo e esse dano moral coletivo, ele realmente se verifica em situações, por exemplo, entende-se que uma comunidade indígena, o meio ambiente, podem sim sofrer esse tipo de dano moral coletivo. e, então, entende-se que nessas situações a prova do dano não é necessária e, por isso, se diz que o dano moral nesta circunstância específica é um dano moral em reípsa. Doutor Sérgio, seria possível, então, concretizar um negócio jurídico processual típico para o ônus da prova, havendo aí a convenção das partes? Eu gostaria, então, que o senhor detalhasse especificamente esse ponto previsto no CPC. Claro. O Código do Processo Civil em relação ao ônus da prova, ele tem a possibilidade, como você mencionou, da modificação do regime do ônus. Essa modificação pode decorrer, por exemplo, de lei. A doutora Rafaela mencionou isso em relação ao Código do Consumidor. A gente tratou um pouquinho disso também, a previsão do próprio Código do Processo Civil. Mas, além da previsão legal e, além de algumas outras situações que a gente tem chamado de modificação judicial do ônus da prova, o próprio Código do Processo Civil autoriza que as partes estabeleçam um negócio jurídico processual modificando o regime legal do ônus da prova. Então, o ônus da prova tem uma regra geral que diz o ônus da prova incumbeu o autor quanto ao fato constitutivo ao réu quanto ao fato extintivo modificativo impeditivo. Porém, as partes têm a prerrogativa de alterar essa distribuição. Então, por exemplo, num contrato, num negócio jurídico qualquer de compra e venda, as partes podem colocar ali uma cláusula dizendo nós queremos que o ônus da prova por exemplo de que há um vício naquele automóvel ou de que não há um vício no automóvel seja atribuído ao comprador ou ao vendedor. Nós queremos que o ônus da prova quanto ao pagamento seja atribuído a fulano ou a fulano. Isso é tido em regra pelo menos como válido dentro do direito processual civil. O que não pode ser previsto de acordo com o que o código prevê no artigo 373 parágrafo terceiro que é onde se regula esse chamado ônus convencional sobre a prova essa modificação convencional do ônus da prova. O código diz que essa convenção não é válida quando eu estiver tratando de direitos indisponíveis então se o direito não admite transação então também ele não permite que em relação ao ônus da prova eu vá alterar o regime legal do ônus da prova e ele também não pode essa convenção não pode estabelecer uma situação que gere aquilo que você mencionava antes o problema é da prova diabólica coloque a situação numa condição extremamente difícil de fazer a prova do fato que importa para ela. Além desses dois casos previstos no código do processo civil o código de defesa do consumidor também diz que é vedada a convenção sobre ônus da prova em contratos de adesão então a gente vai ter algumas outras limitações a essas convenções em legislação específica como é o caso do código de defesa do consumidor mas grosso modo essas são as limitações postas pela lei brasileira então tanto você pode num negócio jurídico qualquer contrato de compra e venda um contrato de locação um contrato do que seja estabelecer regras sobre ônus da prova como também pode fazer um negócio jurídico processual só para disciplinar o problema do ônus da prova antes ou durante o processo então ao longo do processo as partes resolvem estabelecer ônus da prova do jeito X isso é válido porque essa regra do ônus da prova é tida com uma regra que nós chamamos de uma regra dispositiva as partes têm o poder de dispor sobre a aplicação do ônus da prova doutor Sérgio agora há situações há demandas em que as provas não são necessárias ali serem produzidas existe o próprio código vai falar de situações de tipos de fato que não dependem da demonstração não dependem da comprovação então isso é regulado também no código do processo civil no artigo 374 e o código basicamente estabelece quatro causas que vão dispensar a produção da prova normalmente porque aquela demonstração é desnecessária ou que o legislador já entendeu que o fato se presume acontecido de uma certa forma ou porque há circunstâncias que vão fazer com que nós tomemos aqueles fatos mais ou menos como se eles fossem certos então por exemplo eu dou exemplo do caso do fato notório então o que é um fato notório então a gente imagina fatos que são do conhecimento geral das pessoas eu sei quem é o presidente do Supremo Tribunal Federal quem é o presidente da república qual é o dia em que vai cair o carnaval qual é o dia em que cai o natal eu sei uma série aqui quem mora por exemplo na minha cidade sabe que a tal rua tem uma direção X que tal rua tem uma direção Y que em tal período do ano faz frio ou faz calor isso são tidos como fatos notórios fatos do conhecimento comum de um certo agrupamento de uma certa localidade fatos notórios são fatos que justamente porque se presumem do conhecimento geral não precisam ser provados no processo outras vezes o legislador diz olha se presume que o dia em que foi celebrado o contrato é o dia X por exemplo é o dia da aceitação da proposta é o dia do pagamento é o dia do não sei o que então ali de novo eu não vou mais ter que provar o fato porque há uma presunção que insire sobre as circunstâncias de fato que leva a uma certa conclusão agora pouco mesmo você perguntar para a doutora Rafaela a questão dessa desses desse dano moral em reípsa eu tenho de novo aí uma situação em que eu não preciso provar que a sociedade a coletividade ficou ofendida na sua honra na sua impressão na sua na sua imagem isso é tido como é presumido como acontecido e portanto o legislador dispensa a prova sobre esse tipo de fato então circunstâncias como essas ou a incontrovérsia que deriva do fato de que na contestação eu não empugnei o fato que foi alegado pela parte contrária pela outra parte são vários casos como esse que implicam a dispensa da necessidade de prova aquele fato é presumido ocorrido ou não ocorrido de acordo com certas circunstâncias previamente estabelecidas pelo legislador ou com uma aceitação geral da coletividade bom um ar de subjetividade na decisão do magistrado um ar de subjetividade na decisão do magistrado acho que acho até difícil falar sobre esse tema porque eu entendo que a decisão judicial ela sempre vai ter um ar de subjetividade esse ar de subjetividade a subjetividade da decisão judicial ela nunca vai ser retirada mas se aqui a gente olhar essa subjetividade da maneira que você coloca Fátima como sendo algo que enviesa a decisão judicial que acaba ferindo a própria imparcialidade do juiz eu entendo que não porque o próprio código estabelece que o juiz tem que usar essas máximas da experiência então nós imaginamos elas podem ser entendidas até como o senso comum podem ser norteadas por regras técnicas mas também podem ser entendidas como o próprio senso comum então o juiz quando da da sua decisão seja para formar a decisão ou seja quando de um raciocínio presuntivo então é fazer uma presunção na decisão nesses casos o juiz ele precisa se valer desse senso comum daquilo que de ordinariamente acontece ele não pode em uma decisão dizer por exemplo contrariar a lei da gravidade tem que usar essas regras mas claro ele vai ter sempre que observar o dever constitucional de fundamentação da decisão judicial deixar bem claro quais são bem claro quais são essas regras da experiência comum que foram utilizadas porque é sempre a fundamentação da decisão judicial que vai trazer a legitimidade também para o julgado e que vai estreitar essa margem de subjetividade vai permitir o controle efetivo da decisão judicial doutor Sérgio por favor por favor fazer uma colocação que eu acho que essa regra que você mencionou ela é muito interessante ela é junto com a regra do fato notório eu diria que essa regra o 375 é talvez uma das regras hoje que mais põe dificuldade no campo da prova e justamente põe por causa disso que a doutora Rafaela mencionava o que é uma regra de experiência técnica o que é uma regra de experiência comum a gente pode exemplificar com um caso que acho que todo mundo vai entender aquela história de quem bate atrás é culpado do acidente a gente sempre aprendeu assim pelo menos esse é um conhecimento muito comum na nossa percepção cotidiana isso é tido como uma regra de experiência comum se supõe que como regra geral aquele cara que bate atrás do carro do outro é culpado do acidente portanto é o cara que vai indenizar o prejuízo acontece que entre isso e uma série de outras regras de experiência comum vai a uma distância às vezes muito grande a gente pensa por exemplo nas regras de experiência técnica a doutora Rafaela mencionava o problema da lei da gravidade a lei da gravidade é uma regra de experiência técnica a gente imagina sabe eu não sou especialista não sou físico não sou engenheiro civil mas eu sei que se cair um vaso do meu apartamento aqui ele vai para baixo ele não vai para cima então isso é uma regra de experiência técnica mas é uma regra do conhecimento comum as pessoas sabem como é que as coisas funcionam em relação a isso nosso problema é que muitas vezes hoje sobretudo por conta da influência da internet e do acesso a essas informações facilitada a gente confunde isso que poderia ser do conhecimento normal das pessoas com aquilo que às vezes obtenho no meio eletrônico e que às vezes não corresponde ao conhecimento comum e nem corresponde ao conhecimento verdadeiro então eu vou procurar aqui e alguém está aqui dizendo que se eu usar tal tipo de medicamento ele é bom para tal tipo de doença eu posso imaginar será que isso aqui é tido como uma regra de experiência técnica será que isso pode ser qualificado como um fato notório será que então o juiz pode dispensar a prova sobre esse tipo de circunstância ou ainda assim ele é obrigado a fazer uma prova inicial para realmente saber se aquele medicamento serve para tal doença se um determinado tratamento serve para tal circunstância se quando eu penso por exemplo num desastre aéreo tal circunstância foi a responsável por aquele desastre aéreo tudo isso hoje é muito preocupante de acontecer porque o acesso a essa informação é muito fácil mas a internet ao mesmo tempo tem informações que são verdadeiras tem informações que tem mais qualidade que tem menos qualidade e por isso que aquilo que a doutora Rafaela mencionava é tão importante a questão da submissão desses meios de prova ao contraditório as partes devem ser ouvidas as partes devem poder se manifestar sobre isso que eu acho que talvez seja um fato notório talvez seja uma máxima de experiência e o magistrado a magistrada tem o dever na hora de proferir a sentença dizer exatamente porque foi que aquele tipo de circunstância impressionou seu julgamento eu realmente acho que o seu medicamento é importante porque eu olhei na internet vi tal estudo vi isso vi aquilo vi aquilo lá e me convenci que aquilo realmente é assim então essa regra hoje que era uma regra que tinha pouco uso antigamente tinha pouca dificuldade de aplicação antigamente paulatinamente vem tendo cada vez mais aplicação não só no ambiente de discussões técnicas mas também em inúmeras outras discussões que a gente vem tendo hoje em dia sobretudo na dimensão constitucional o Supremo Tribunal Federal quando vai discutir aspectos de questões de constitucionalidade ou mesmo nos tribunais superiores muito bem pontuadas essas questões doutor Sérgio agora doutora Rafaela o magistrado então ele precisa eu gostaria de saber se ele precisa expor a fundamentação analítica e completa sobre todas as provas apresentadas ou basta a pena ele se restringir ali direcionar essa análise dele a fundamentação enfim o embasamento dele sobre as provas com as quais ele concorda e vai ali no caso essas provas serem decisivas ali para o pronunciamento dele ou seja para a decisão dele o juiz não pode se manifestar só sobre as provas que ele vai usar para formar sua convicção o juiz necessariamente também tem que se debruçar quando da sentença sobre aquelas provas que foram produzidas e que não vão servir para afirmar seu convencimento ele tem que então analisar individualmente todas as provas produzidas no processo não só aquelas que ele vai usar tem que dizer também porque não usou as outras inclusive aquelas provas consideradas inúteis desnecessárias pelo magistrado ele também deve quando da fundamentação da sua decisão para cumprir com exatidão o dever constitucional de fundamentação dizer também porque assim reputou essas provas reputou desnecessárias inúteis a trazer então a razão pela qual ele entende essas provas assim e não vai delas se valer para formar a sua convicção doutor Sérgio em sede de recurso especial por meio do qual o STJ exerce a sua função primordial e até constitucional de uniformização do direito federal as provas e os fatos não podem ser reexaminados como já disposto na súmula 7 isso em regra geral só que o STJ também ele pode valorar a prova eu gostaria então de entender direito a diferença entre o reexame e a valoração de provas essa questão é interessantíssima tem livros escritos praticamente só sobre isso o problema da análise da prova no recurso especial ou no recurso extraordinário tem trabalhos muito interessantes sobre o tema e esse é um tema de fato cada vez mais complexo de ser examinado em primeiro lugar porque há também um espaço para que o próprio Superior Tribunal de Justiça reexamine aspectos do direito probatório isso é importante de consignar sempre que eu tiver uma prova que é sido realizada em violação à norma a um texto legal eu estou discutindo uma questão de direito se for de direito federal por exemplo o texto legal diz a prova x deve ser produzida do jeito y e eu não fiz aquilo eu vou poder discutir esse assunto num recurso especial porque essa é uma discussão de direito não é uma discussão de fato eu não estou querendo saber qual é o convencimento que o magistrado teve com relação àquela prova o que eu estou querendo dizer é por exemplo você mencionava a discussão de inversão do ônus da prova eu estou querendo dizer olha você não poderia juiz de primeiro grau ter invertido o ônus da prova naquela circunstância porque esse não era um dos casos em que a lei permite a inversão do ônus da prova ou como a doutora Raquel mencionava se fosse para inverter o ônus da prova tinha que fazer isso lá atrás no saneamento não podia fazer isso na sentença então você violou o texto legal isso pode ser alvo de uma discussão em recurso especial o grande problema no entanto está será que o superior tribunal de justiça pelo papel que possui pode também dizer o juiz de primeiro grau avaliando as provas deu mais valor para a testemunha x do que para a testemunha y para o documento a do que para o documento b eu ao contrário entendo que deve-se dar mais valor para outro tipo para outro elemento de prova ou não posso fazer isso grosso modo o que a súmula 7 veda a ideia da súmula 7 é não transformar o superior tribunal de justiça e também o supremo tribunal federal em terceiras instâncias revisoras da análise de fato não permitir que eu não concordo com aquilo que o TJ decidiu sobre a valoração das provas que foram apresentadas eu acho que os fatos as provas que eu tenho aqui indicariam outra reconstrução de fato e eu quero que o superior tribunal de justiça faça isso para mim eu quero que ele reconstrua os fatos a partir da prova dos autos e mostre que os fatos aconteceram de outro jeito é isso que não se admite que se faz então isso significaria reanálise da prova que é vedada dentro do ambiente do recurso especial eu não posso fazer isso para esse fim agora revaloração da prova ou seja apresentar as provas e ver o valor que eventualmente foi dado dentro da justificativa que foi apresentada isso é uma análise que também tem a ver com discussão de direito e portanto esse é um aspecto que excepcionalmente o superior tribunal de justiça tem admitido eu não vou reexaminar a prova dos autos eu vou considerar que os fatos aconteceram como os tribunais de origem me dizem que aconteceram porém eu posso avaliar se por exemplo você considerou uma prova ilícita que não devia ter considerado se você não deu valor para uma determinada prova que é apresentada no processo e que eventualmente tem que ter um valor considerado pela própria legislação isso eu posso fazer que isso é um debate que tem a ver com o direito doutor Rafael eu gostaria de ouvir suas considerações sobre essa questão de reexame de valoração das provas exatamente na linha do que o professor Sérgio trouxe esse reexame que é vedado tem a súmula 7 da STJ que veda a ocorrência desse reexame de provas ele diz respeito à análise dos fatos então o juiz é quem está em contato direto com o fato e com as provas dessas alegações fáticas então essa análise que é feita pelo juiz quanto aos fatos não se admite que seja refeita então perante o STJ isso seria o reexame exatamente como o professor Sérgio trouxe agora questões que são afetas à licitude da prova são questões de direito e que envolvem a prova mas enquanto questões de direito não relacionadas portanto aos fatos às alegações fáticas essas questões sim podem ser analisadas então é exatamente aí nesse ponto que reside a diferença entre análise e reexame de provas pelo STJ ok olha só uma hora que passou muito rapidamente queria ficar aqui por mais tempo fazendo assim essa conversa tão interessante instigante com ambos e pra mim mais uma vez repito uma honra entrevistá-los aqui no Entender Direito eu só tenho agradecer a juíza do Tribunal de Justiça do Paraná doutora Rafaela Mattioli Soma em nome de toda equipe doutora Rafaela muitíssimo obrigada pela entrevista eu que agradeço mais uma vez Sátima foi um prazer uma honra estar aqui com vocês poder conversar sobre um tema que eu disse me é muito caro eu venho estudando o tema e agora também na Direção Geral da Escola da Magistratura do Paraná tenho tentado trazer esse tema para capacitação dos magistrados porque sei da importância nós lidamos com provas no nosso dia a dia a verdade processual ela é construída em cada caso que nos é apresentado e eu sei que a capacitação de todos os profissionais do direito e sobretudo do magistrado perpassa necessariamente essa questão da prova então nós estamos aí vamos para uma área um pouco diferente vamos para o processo penal mas vamos fazer um congresso nacional em novembro passando pelo tema da prova e então nós temos lidado com muito carinho mesmo com esse tema agradeço também o professor Sérgio com quem eu aprendo sempre para mim é um prazer imenso foi um prazer imenso dividir esse espaço com você professor que tudo que o pouco que eu sei desse tema e dos demais temas no processo civil o professor sabe que tem sido aprendido aí por meio da sua generosidade acadêmica obrigada professor inclusive o professor Sérgio vou tomar essa liberdade de chamar professor Sérgio é citado por vários outros especialistas com relação a esse assunto e a gente chegou até o senhor que é procurador regional da república Sérgio Cruz Arenhard a quem eu agradeço mais uma vez aqui a participação do Entender Direito uma honra para mim professor a honra foi toda minha Fátima eu queria agradecer muito a você pela generosidade do tempo a professora e doutora Rafaela também pela participação e pela brilhante exposição que trouxe desse tema eu queria dizer que esse tema de fato é um tema instigante porque nós nos preocupamos muito com o direito e às vezes nos preocupamos muito pouco com o fato e o material com o qual nós promotores juízes advogados trabalhamos é sobretudo com o fato é a demonstração dos fatos que aconteceram para que o judiciário possa examinar melhor as comprovertes há um autor americano inclusive que diz a gente passa 90% do tempo estudando o fato tratando de fato e no entanto 90% do tempo estudando o direito é uma contradição que a gente tem aí mas que mostra cada vez mais como esse tipo de iniciativa de vocês é importante e como esse debate é útil é útil para todos nós é útil para quem opera com o direito é útil para o estudante do direito é útil para aquele que vai depois fazer um concurso porque nós precisamos de fato nos atualizar em relação a esse tema e esse espaço que você ofereceu com extrema generosidade é eu diria extremamente importante é enormemente importante para ressaltar a ênfase na análise dessa perspectiva agradeço demais agradeço demais também a doutora Rafaela agradeço também a toda a tua equipe e a todos aqueles que participaram e assistirem essa nossa conversa aqui muito obrigado realmente estou muito feliz e em nome de toda a equipe agradeço mais uma vez a participação de ambos e é o seguinte agradeço também a você que ficou com a gente aí do outro lado muito obrigada viu e se você gostou do nosso programa que tal curtir comentar e compartilhar assista onde e quando quiser pelas nossas plataformas digitais de vídeo e de áudio como Spotify e Youtube também estamos na TV e na Rádio Justiça e eu te espero já já no próximo programa a gente se encontra